A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para parboelizado abriu a semana em R$ 50,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco em R$ 51,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo abre a semana em R$ 5,80. Já a vaca gorda em R$ 5,00, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação.